Música Adeus, Deus glória, com grande fervor Seu Filho bendito, por nós todos deu A graça concede ao mais vio pecador Aventure a porta de entrada do céu Exultai, exultai, em que todos vão falar A Jesus salvador, a Jesus reentrou Adeus, Deus glória, com grande fervor Seu Filho bendito, por nós todos deu Oh graça real, foi assim que Jesus Morrendo o seu sangue, o paz derramou Herança dos céus, com os anos e cruz Com todos Jesus, pois o preço pagou Exultai, exultai, em que todos vão falar A Jesus salvador, a Jesus reentrou A Deus, Deus glória, com grande fervor O céu, seu Filho bendito, por nós todos deu A Deus, Deus glória, com grande fervor A Deus, Deus glória, com grande fervor